E aí galera, esse ano só está aqui com mais um vídeo. Neste vídeo de hoje eu tenho um recado para dar para todos vocês. Eu não costumo postar vídeo de segunda-feira, acho que vocês já perceberam isso. Porém, do dia 7 de julho amanhã até o dia 7 de agosto, eu vou postar vídeo todos os dias. Então, de domingo a domingo eu postarei vídeo. Espero que vocês gostem dessa nova mudança que o canal terá a partir de amanhã. E mais uma coisa, alguns vídeos que eu postarei no final eu estarei falando assim. Lembrando, todos os domingos e terças-feiras novos vídeos. Bom, aqueles vídeos eu já tinha feito há algum tempo, que já está editado, então não dá para me mudar. Então, terá isso daí, mas isso daí vocês ignorem, pois os vídeos serão de domingo a domingo, todos os dias, sem exceções. Beleza? Espero que vocês gostem dessa mudança. Compartilhem esse vídeo para que todos saibam disso. E se inscrevam no canal se você ainda não é inscrito. Então, beleza. Valeu, galera. Começando amanhã, então. Então, do dia 7 de julho até o dia 7 de agosto, todos os dias teremos novos vídeos. Valeu, galera. Falou.